Fala galera do Foco Invest, canal do investidor. Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos comentando, como vocês podem observar, sobre o fundo imobiliário LVBI11. Como vocês estão aqui visualizando, ele vem com a sua cotação a R$109,59. Vem com a leve desvalorização de R$0,28 e nos últimos 5 dias, isso mesmo, tem aqui uma queda de R$1,21. Já nos últimos 30 dias, este fundo imobiliário vem se desvalorizando R$1,91 e lembrando que ele divulgou e pagou dividendos. Eu vou mostrar para vocês sobre dividendos, como estão os indicadores, se está barato, se está caro, como anda este fundo imobiliário, isso e um pouco mais neste pregão. Então se você gostar do nosso conteúdo, não esquece, já inscreva-se aqui no cantinho no nosso canal, que é de graça e não paga nada. Já clica no joinha para deixar o seu gostei. O meu nome é Lucas, olho na tela e bora para o vídeo. Veja só que legal, temos aqui nos últimos 6 meses um fundo imobiliário que vem se desvalorizando R$8,69, são mais de 7% de queda. E nos últimos 12 meses, veja só meus amigos, a gente tem uma queda de R$7,38 e ainda ele pagou para a gente ótimos dividendos, pagou mais dividendos do que ele caiu. Então quando você olhar à primeira vista, talvez você vai pensar, poxa, não valeu a pena, mas calma, ele pagou, põe os dividendos no período e você teve a oportunidade, por exemplo, pagou R$116, mas também teve chance de comprar a R$112, teve chance de comprar a R$107, R$108, ok? Reinvestir aí os seus dividendos, reduzir o seu preço médio, consequentemente aumentando aí a sua rentabilidade. Mas de toda maneira, por mais que você não fez nada, você ainda recebeu, ok? Mais dividendos do que ele se desvalorizou e isso nos últimos 12 meses e ele segue firme e forte pagando mais dividendos. Inclusive, este mês de setembro ele vai te pagar outra vez R$0,90 em dividendos, baita dividendo, um dos melhores quando a gente fala de fundos imobiliários, tá? É um top dividendos, então vem para cá, vamos dar seguimento. Agora, você vai ver aqui que para ter direito a esse dividendo, é no último dia útil. Para ter direito, tem que ter a cota do LVBI, tá? Até o último dia útil do mês, que foi nesse mês de agosto, dia 30. Nesse mês de setembro, para você ter direito, eu vou te mostrar agora, olha na tela. Meus amigos, você vai ter, a gente vai abrir o calendário até, né? Dia 27, vamos puxar aqui para poder ver, dia 30, que vai dar numa segunda-feira, ok? Dia 30 de setembro, você vai aí, né? Comprar a cota do fundo imobiliário LVBI11 e se comprar até o dia 30, tem direito de receber. Não é recomendação, ok? Que é o último dia útil. Comprou no dia primeiro, já não tem. Tem, último dia útil, tem direito, recebe, tá? Ali no quinto dia útil, ele paga bem rapidinho, interessante, né? Pagou esse mês R$0,90 com 10 cotas, R$9,00, com 100 cotinhas, R$90,00 desse fundo, tá? E o giro, meus amigos, ali, você já vai começar a ter por volta de 115, 120 cotas aqui desse fundo, você já começa a ter o efeito bola de neve, tá? Claro, é um valor um pouco elevado, mas veja, né? Que no longo prazo é incrível. Todo mês aí você compra uma nova cota, vai aumentar ali, tá? R$0,80,00, R$0,90,00 em dividendos e ainda tem um alto potencial, tá? Um alto potencial no longo prazo da cotação também crescer, né? Agora vamos lá conhecer o relatório gerencial desse fundo. Ele tem aqui 23 páginas, esse é o último disponível, é o último relatório disponível que ele trouxe aqui pra gente, referente, meus amigos, ó, olha só, é um fundo que começou em novembro de 2018, conta com 16 milhões de cotas, né? Gestão aqui da VBI Real Estate, bem interessante mesmo, olha só, taxa aqui de administração efetiva total, no geral aqui em torno é de 1,01%, bom, bom demais. É um fundo que vem aqui, ó, escriturado pelo BTG Pactual e a gestão eu já mostrei pra vocês, tá? Nossa VBI Real Estate faz aqui o trabalho pra gente, né? É um fundo com patrimônio de mais de 2 bilhões, tá aqui na página número 2, ó, vou voltar aqui pra vocês observarem, página número 2, você consegue ver um patrimônio de 2 bilhões, tá? Ele conta com 130 mil investidores, está descontado porque o valor patrimonial dele é alto, vocês vão ver aqui o tanto que é interessante e é muito melhor você conseguir comprar o fundo com desconto do que pagar mais caro, você prefere aí às vezes pagar, ok, o valor justo, que no caso ali seria 120, 124 mais ou menos, ou você pagar descontado? Quando a cota cai o pessoal acha ruim, ó, a Pátria Investimentos anuncia a conclusão da aquisição da VBI Real Estate e consolida sua plataforma de Real Estate no Brasil, ó, VBI juntamente com a sua equipe passam a entregar, a integrar agora o grupo Pátria, os fundos continuarão sobre a gestão dos mesmos times liderados aqui, ó, agora por Rodrigo Abud e Ken Veinem, que são sócio fundador aqui da VBI e agora sócios também da Pátria, então ouve aí meus amigos, tá? Esse mix vem pra poder agregar, não é, tá? Ali uma mudança radical, não é um motivo às vezes pra você, às vezes ali vender o fundo e desistir, mudanças de gestão, desde que não prejudiquem, são aí meus amigos, tá? Olha só, eventos que devem ser avaliados, sim, com carinho, tá? Mas não é uma mudança tão drástica pra onde você vender e sair aí do fundo, ok? Ó, pra quem não conhece a Pátria, eles trazem alguns pontos aqui cruciais, ó, gestora líder, 35 anos de experiência, classe de ativos, ó, private, equity, infra, tem aqui crédito, public, é, equity e também real estate, ela soma mais de 200 bilhões de ativos sobre a sua gestão, então já se vê, né, que não é, não é brincadeira, ok? Vamos lá, a gente vai aqui dar seguimento nesse relatório gerencial, são 23 páginas e eu vou passar na onde? Nos pontos essenciais, naquilo que você não pode deixar, tá? Aí de avaliar, agora vamos lá, meus amigos, a gente tem aqui, veja só, na página, meus amigos, número 7, tá? Como vocês podem aqui visualizar, a gente traz, ó, na página número 7, ok, ó, muita atenção, a gente traz aqui pra vocês todos os imóveis que o fundo possui, deu aqui, tá? Ó, uma travadinha, fica de olho. Página número 7, a gente conta aqui com imóvel de Extrema, imóvel de Mauá, Araucária, Itapevi, Ipirituba, Betim, Jandira, Aratu, Cajamar e o imóvel do SBC, são os imóveis do LVBI com pequenas imagens aqui, ok, ó, imagem bem pequenininha, você pode dar o zoom ou avaliar no detalhamento dos ativos, viu? Lembrando que os imóveis são imóveis muito bem localizados, um raio ali de 30 a 60 quilômetros ali de grandes centros logísticos, né, na capital principalmente, imóveis aqui, ó, com locatários incríveis, a gente tem Scania, Amazon, Ambev, DHL, que é digital, câmera, várias coisas ali, tá, de segurança, muito interessante mesmo, viu? A gente vê aqui também que a grande maioria dos contratos são típicos, mais fáceis aí de ser renovados, só que são contratos de curto prazo atípicos, mais difíceis, longo prazo e cheios de cláusulas protetivas. É positivo também para o cotista, porém, tem um ponto negativo da questão da renovação, ele aperta um pouco, né, o locatário. Ó, a gente vê também, meus amigos, sobre a receita imobiliária, como é que tá, o que que ele tá recebendo, veja. Referente ao mês de julho, não saiu ainda de agosto, ok? O fundo tinha uma reserva, né, uma gordurinha de 17 centavos. Caso tivesse uma queda de receita, tinha ali uma gordurinha pra trás. Em julho, ele recebeu 13,3 milhões e teve um resultado de 11,5, onde, ó, onde, meus amigos, ele chegou, né, famoso lucro líquido de 12,4, tinha uma reserva de 2,1 e inteirou pra poder pagar, tá, os 14,5 milhões que ele pagou no mês de julho, que deu o quê? Os 90 centavos e, mais uma vez, somou com a gordurinha, inteirou e pagou 90 centavos agora também, vai pagar, ok, no mês de setembro. Então, se você aí tinha cotas, né, do LVBI, até o último dia útil, vai estar recebendo seu dividendo no quinto dia útil. Veja a linha do tempo, ele mostra como foi a evolução do fundo, como ele começou, tá, os últimos imóveis aqui, que estão, inclusive, ó, com vídeo pra você tá avaliando, com mais detalhes, só clicar, vai abrir pra vocês aqui o vídeo, ó, é um link, no próprio relatório, tá vendo? Quando muda aqui, olha só, o cursor do mouse, ele vai mudar pra essa mãozinha, você vai clicar e vai tá abrindo o link pra vocês aí avaliarem em forma de vídeo, viu? Relatório incrível, bem detalhado, a gente vai finalizar o vídeo agora, na onde? Lá no Status Invest, ó, olha só, com muito carinho, quase 10% de dividend yield, lembrando que ainda são isentos de imposto de renda, os dividendos de fundos imobiliários, tá, e contamos com desconto aqui de 12% hoje, ou seja, a cada 88 centavos, você consegue comprar aí, ó, um real de patrimônio desse fundo, que conta com o valor patrimonial de R$124,00, R$4,9 milhões é a sua liquidez e segue pagando R$0,80, tá, sobre o fechamento aqui de R$111,00, beleza? No dia 6, cestou com dividendos aí pra você receber e gastar? Claro que não, você vai tá reinvestindo seu dividendo de olho no longo prazo. No mais, meus amigos, eu vou finalizando por aqui, e se você tiver gostado do nosso conteúdo, não esqueça de dar aquela moral, clicar aqui no cantinho, tá, no botão de inscrever-se, clica no joinha pra deixar o seu gostei, e a sua dúvida ou sugestão, você vai deixar pra gente aqui logo abaixo nos comentários. Bons investimentos, todos fiquem com Deus, uma ótima semana e até a próxima.